Começa agora o quadro Explique Direito com Tássia Silva. Bom dia, muito bom dia, muito bom estar de volta aqui nesse compromisso semanal que nós temos, que eu assumi com vocês, de estar aqui falando um pouquinho sobre direito. Eu sou Tássia Silva e como o Álvaro já falou, na semana passada eu não pude vir, mas na verdade já tem duas sextas-feiras que eu não apresento o programa, estava com muita saudade. A última sexta-feira de todo mês a gente tem um compromisso agora, enquanto instituição OAB, de estar lá na OAB Alagoas, uma reunião mensal que nós temos, que é uma forma de a gente prestar contas para a OAB Alagoas e para toda a sociedade dos trabalhos das subseções, então nós temos que ir. E na semana passada eu estava sem voz, eu falo tanto que fiquei sem voz. Então foram duas semanas que eu não pude vir e estava com muita saudade já aqui de vocês. Então mando um beijo grande para aqueles meus ouvintes que ficaram aí com saudades. Hoje nós iremos falar sobre o BPC Loas. Por que eu trouxe esses dois nomezinhos? Porque a maioria das pessoas só conhecem esse benefício pelo Loas. Mas na verdade Loas é a lei que criou o benefício BPC, que é o benefício de prestação continuada. Mas eu vou falar em BPC e em Loas para que ninguém se perca e não esqueça do que é que eu estou falando. O importante lembrar do benefício de prestação continuada, o Loas, é que ele não depende de contribuição. Ou seja, doutora, nunca contribuí para o sistema, passei a minha vida toda em casa, cuidando dos meus filhos, o meu marido que saía para trabalhar, eu nunca me atentei para isso, já estou com 67 anos de idade, por exemplo, não tenho condições de me aposentar porque nunca fiz uma contribuiçãozinha para o INSS. Posso pedir o Loas? Pode pedir o Loas, porque não precisa de contribuição. Então esse é o principal requisito. E por que isso? Justamente, pessoal, porque ele foi criado como um benefício assistencial para aquela pessoa não passar necessidade, ter condições de sobreviver, de comprar o seu pão de cada dia, que a gente sabe que está cada vez mais caro. Cada vez que eu vou na padaria comprar um pão, o rapaz me diz que diminuiu a quantidade, agora só são dois por um real. Antes eu comprava um real de pão, comia todo mundo lá em casa, agora eu tenho que comprar mais, porque senão não tem condições. Então, imagina uma pessoa que nunca contribuiu para o INSS, a família não tem condições de sustentar essa pessoa, a pessoa vai passar fome, vai passar necessidade, vai morar na rua? Não. O governo tem obrigações com essa pessoa e ela não precisa ter contribuído para o sistema, para o INSS. Ah, doutora, mas eu contribuí. Teve um tempo que eu trabalhei, eu trabalhei cinco, dez anos de carteira assinada, assinada, mas fui demitido, nunca mais consegui um trabalho, tem 10, 15 anos que eu só vivo de bico. Como é que eu faço? Eu também um dia vou ter direito? Se você preencher esses requisitos que eu vou já falar para você, você também um dia vai ter direito a requerer o benefício de prestação continuada, o LOAS. E justamente, pessoal, por ele ser um benefício que o governo lhe concede, um benefício assistencial, para que você não passe necessidades, ele não gera direito a pensão por morte. Porque ele nasce justamente em razão dessa necessidade de a pessoa se sustentar. Então, ele não dá direito aos seus dependentes de uma pensão por morte. Assim como ele também não gera direito a décimo terceiro. Muita gente confunde, chama de aposentadoria, chega lá no escritório dizendo que recebe uma aposentadoria, e que essa aposentadoria não está caindo décimo terceiro. E aí, quando a gente vai olhar no sistema do INSS, na verdade, não é uma aposentadoria, porque toda aposentadoria tem décimo terceiro. Na verdade, é esse benefício assistencial. Justamente, falo mais uma vez, para enfatizar, para repetir, para que fique aí na sua cabecinha. Justamente porque você nunca contribuiu para o INSS, se ele está ali ajudando agora para você não passar necessidade, é que não tenha aí essa obrigação do INSS lidar esse décimo terceiro salário. Porque o décimo terceiro salário, ele vem em razão de contribuições feitas para a Previdência Social, tá bom? Doutora, qual é o valor que eu vou receber a título de LOAS, se eu preencher esses requisitos que você vai me dizer? O valor de um salário mínimo. Então, LOAS é o pagamento mensal à pessoa que preenche os requisitos, no valor de um salário mínimo sem direito ao décimo terceiro. E aí, é muito importante, pessoal, que vocês estejam inscritos no Cade Único. Procura lá a Secretaria de Assistência Social da sua cidade, aqui de São Miguel dos Campos, fica como se fosse indo para o roteiro. Faz a sua inscrição no Cade Único. Se você recebe Bolsa Família, que hoje é chamado de Auxílio Brasil, você já está automaticamente inscrito no Cade Único. Então, a gente vai dar uma verificada, a gente que eu digo advogado, a advogada que você procurar, vai verificar apenas há quanto tempo que você está inscrito no Cade Único, porque, por vezes, é necessário fazer a atualização da renda familiar, de quem está compondo ali a sua família, porque pode ter mudado. O endereço residencial também pode ter mudado. E aí, a gente solicita que você vá novamente na Secretaria de Assistência Social para fazer essa atualização do seu Cade Único. Mas, se você já recebe o salário, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, você já está inscrito. Lembrando que você não perde o Auxílio Brasil, o Bolsa Família, porque vai passar a receber o BPC, não. São benefícios que são acumulados. O governo dá o BPC e não tira o Auxílio Brasil. Até porque as fontes de pagamento são diferenciadas. O motivo pelo que você recebe o Auxílio Brasil e o benefício de prestação continuada, o LOAS, são motivos diferentes. Então, por causa disso, você não perde o seu Auxílio Brasil, porque vai receber o LOAS, não. Então, vamos aos requisitos, né? Porque aí eu tenho certeza que está todo mundo esperando eu dizer o que é preciso para receber o BPC. Deficientes físicos e aqui de qualquer idade, por isso que a gente tem, por exemplo, hoje uma conquista, os autistas recebendo o benefício de prestação continuada e aqui é independente de idade. Então, dois anos de idade, três anos de idade, houve o diagnóstico daquela deficiência e essa deficiência, pessoal, não é só física no sentido do que a gente está acostumado a ver. O deficiente de cadeira de rodas, não. Pode ser uma deficiência social, deficiência sensorial, uma deficiência de locomoção, que é a mais fácil de a gente perceber, deficiência auditiva, mental, intelectual. Então, hoje a gente tem um leque de deficiências que a gente consegue incluir para receber o benefício de prestação continuada. Ou o idoso de 65 anos. Então, o idoso que completou 65 anos de idade, independente de ter doença, que ele não precisa ser deficiente, apenas ele ter completado a idade de 65 anos, que consiga comprovar que não tem condições de trabalhar e que não tem condições de ter aí a sua sobrevivência, a sua subsistência mantida pela sua família. Por quê, pessoal? Porque um dos requisitos do BPC é justamente a renda familiar. Então, se eu tenho um idoso, vamos supor, numa casa, que ele não tem condições de trabalhar, tudo bem, ele tem 66 anos de idade, ou seja, já preencheu, porque a lei exige que tenha 65 anos de idade, mas que a renda familiar supera aí um quarto do salário mínimo, que hoje está a 300 e poucos reais, ele tem um esposo, por exemplo, que é aposentado e ganha o teto do INSS, então ele já não se enquadra ali na questão da renda familiar. Então, não é só a idade do idoso que faz ele ter direito ao BPC Loas, ele precisa comprovar que a renda familiar da família é inferior a um quarto do salário mínimo, que hoje está custando aí cerca de 305 reais, um pouquinho menos. Essa renda familiar, pessoal, a gente consegue aí, vamos dizer assim, ampliar ela dependendo do caso dentro da justiça. Então, por vezes, dependendo, a gente faz uma análise, e aqui eu aconselho, e tem um ditado que diz que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Então, é um conselho de um advogado que tem uma visão técnica. Se você quer dar entrada num benefício, procure um advogado, procure uma advogada, ainda que seja na fase inicial administrativa, porque a gente tem uma visão de documentos a serem enviados, de requisitos a serem preenchidos, que o pessoal que trabalha na Lan House, por exemplo, que também faz esse pedido que a gente sabe, que tem conhecimento disso, não tem. E aí, por vezes, acaba atrasando o seu direito, porque deixou de enviar documentos que a gente sabe que poderiam ter sido enviados ainda na fase do pedido administrativo, e vai atrasar, porque aí você vai precisar ir para a justiça, porque o seu benefício vai ser negado, porque você deixou de cumprir as exigências ali, e vai atrasar você receber o seu benefício. Então, se você preenche esses requisitos da deficiência física, da doença, você tem aí o laudo médico, você tem o CID dizendo que você tem aquela incapacidade. Essa incapacidade, ela precisa ser de longa duração. E hoje tem se entendido que essa longa duração é de pelo menos dois anos. Quem tem condições de dizer que você tem uma doença ou uma incapacidade de longa duração, somente o médico. Não sou eu, advogada, que vou dizer a você que você tem. Você tem que procurar um médico, você tem que procurar o advogado com essa documentação médica. Ah, doutor, eu ainda não tenho. Posso procurar um advogado? Pode e deve, porque aí a pessoa vai lhe orientar, esse profissional vai lhe orientar a pedir exatamente como você precisa pedir, junto ao médico, esse laudo, esse CID da doença, para poder a gente conseguir esse benefício. E aí eu recebi algumas perguntas dos ouvintes, e já vou pedir ao Bruno para colocar aí no final o número aqui do Tribuna Livre, porque quem tiver dúvidas, manda perguntas, e na próxima sexta-feira eu posso responder. Mas eu recebi umas perguntas e a primeira foi Doutora, o meu filho é deficiente físico e já recebe o LOAS. Ótimo. Eu cuido dele e nunca trabalhei. Posso pedir o LOAS para mim também? E aí é muito boa essa pergunta a dona Lidinalva que fez, porque a gente aqui já quebra o mito. Muita gente acha que numa casa só, uma pessoa pode receber o LOAS. E não. Hoje, até duas pessoas dentro de uma mesma residência, e eu gosto de falar residência, porque por vezes a pessoa fala em família e lembra do primo que mora lá no coitê do Noia. Não, a gente olha a renda familiar de pessoas que moram na mesma casa, sob o mesmo teto. Então, dona Lidinalva, mesmo que o seu filho receba, certo, LOAS, se a senhora se encaixar nos requisitos do LOAS, a senhora também pode pedir o seu, porque são pessoas diferentes que preencheram requisitos diferentes. E hoje é permitido sim. Então, vamos supor que a senhora tenha 65 anos de idade já completados, não tem condições de se sustentar, até porque a senhora precisa cuidar do seu filho, que é deficiente físico. Então, em razão disso, preenchendo os requisitos, procura o seu advogado, que ele vai saber lhe orientar, e pedir adequadamente esse benefício ao INSS, ok? A Samara mandou a seguinte pergunta. Eu pedi o LOAS para o meu filho, que tem uma deficiência, mas ele foi negado. Eu posso pedir de novo? Samara, você pode pedir quantas vezes você quiser. Uma, duas, três, quatro, cinco. Mas o que é que eu lhe oriento? Leva essa documentação, junto com essa negativação, para um advogado, porque ele vai analisar, e se for o caso, já vai lhe direcionar direto para a Justiça Federal. Já vai entrar com o processo judicial. Porque, dependendo da negativa que o INSS lhe deu ali, a gente já pode judicializar, e você não precisa passar por um novo pedido administrativo. Então, por isso que é importante, pessoal, a gente procurar o profissional que estudou e que se formou para lhe atender. Eu sempre falo lá no escritório, quem já foi para um cardiologista reclamar de problema no pé? Nunca, né? E se você for, ele vai lhe dizer logo o quê? Vou lhe encaminhar para um amigo meu, que é especialista no seu problema. Então, procura um advogado que é especializado nessa área, que certamente, Samara, ele vai lhe orientar aí e fazer o pedido na Justiça, se for o caso, ou administrativamente, de novo, se for o caso também. O João perguntou assim, o meu pai recebe aposentadoria, mas a minha mãe nunca trabalhou. Se ela pediu lua para ela, o INSS vai cortar a aposentadoria do meu pai? Não, não tem nada a ver. O seu pai, João, ele preencheu os requisitos da aposentadoria, ele trabalhou, ele contribuiu para a Previdência Social e hoje ele recebe aposentadoria porque ele preencheu todos os requisitos da aposentadoria dele. A sua mãe é outra pessoa, sua mãe tem outro CPF, tem outro NIT, que é o códigozinho do INSS, e se ela preencher os requisitos do LOAS, porque aí o advogado, a advogada vai precisar analisar a renda familiar, o valor da aposentadoria do seu pai. Se ela preencher a idade ou se ela tiver alguma doença incapacitante e se a renda do seu pai não comprometer aqui a renda per capita que o INSS exige, que é de no mínimo R$ 303,00 mais ou menos, então ela vai ter direito e vão ficar dois benefícios, o do seu pai a aposentadoria e o dela ao LOAS, sem problema nenhum, tá bom? E a última pergunta que a gente recebeu do Cláudio, dizendo que a esposa dele tem um câncer de mama e perguntando se ele poderia pedir o LOAS, já que ela não trabalha. Olha, como eu falei aqui, Cláudio, o câncer, seja ele de mama ou de qualquer outra área, ele dá sim direito hoje ao LOAS, desde que esse impedimento seja a longo prazo. Por que eu digo isso? Porque eu faço questão de dizer, eu quero dar dois exemplos aqui, saindo um pouco do câncer de mama. Vamos dar o exemplo do diabetes. A gente tem um funcionário, por exemplo, um servidor público lá do INSS, que trabalha lá no computadorzinho dele, que tem um diabetes. O diabetes dele é controlado, ele toma a insulina dele, isso não impede ele de viver. Agora, do outro lado, a gente tem o seu João, que é motorista de caminhão, que a diabetes dele traz para ele um problema de visão, afeta a visão dele. Então, a mesma doença, veja que em casos diferentes, vai dar ao seu João um benefício que aquele servidor do INSS, por exemplo, que trabalha ali, que tem o diabetes dele controlado, não tem. Então, por isso que a gente precisa analisar se o câncer de mama da sua esposa incapacita ela para que ela receba o LOAS. Se incapacitar, se a gente tiver lá o do ICID, ela tem sim direito ao BPC. Então, a gente cerra aqui. Bruno, por favor, me coloca aí o número do programa, porque se você ficou com alguma dúvida desse tema, ou se você tem uma sugestão de tema, manda aqui para o 9, 9311-0267. Eu já estou aqui há mais de dois anos, ainda não decorei esse número. Então, corre, pega o celular para já salvar na agenda. Programa Tribuna Livre, 99311-0267. Ficou com alguma dúvida? Tem uma sugestão de tema? Tem dúvida de outro assunto? Manda para a gente que eu, Tássia Silva, na próxima sexta-feira, te explico direito. Muito bem. Como sempre, eu fico com as dúvidasinhas e vou tentar tirar aqui com a doutora Tássia. Eu acho que também ajuda aí os nossos telespectadores e os nossos ouvintes. Então, primeiro, quem tem o LOAS, não tem décimo terceiro e não tem pensão. Não tem pensão é o seguinte, se ele morrer, a pensão não vai para o cônjuge ou para quem de direito. Isso, extingue ali e encerra. Ok, isso aí é tão importante saber disso porque, ah, eu vou ter direito, eu vou ter direito. Não tem direito. A outra coisa que você falou, achei muito importante também que as pessoas saibam, é que você não perde o Auxílio Brasil. Você pode ter o Auxílio Brasil e você pode ter o LOAS. Então, muito importante isso também, porque talvez algumas pessoas que recebam o Auxílio Brasil não queiram dar entrada no LOAS achando que pode perder. Que vai perder. Então, dependendo das condições, da renda da família, tudo isso, a doutora diz, depende também do que você vai apresentar, da documentação que você vai apresentar, da renda, chama per capita ou não? Chama renda per capita por família. Da renda per capita por família. É renda, e aí vamos traduzir o per capita para o pessoal entender, é renda por cabeça. Por isso que a gente enfatiza tanto que é o pessoal que mora na sua casa. Então, você mora duas pessoas, são duas cabeças, vamos dizer assim, a renda para dividir por duas pessoas, moram dez para dividir por dez. Certo. Outra coisa sobre a deficiência, isso aí eu fiquei com dúvida realmente. Zika, a gente viu muitas pessoas que ficaram com deficiência, crianças, então não importa a idade, foi bom que a senhora disse também, não importa a idade, se tem um problema, se tem a deficiência, pode entrar. Mas me diga uma coisa, isso também vai depender da renda da família? Vai depender da renda da família também, também conta. Se tiver uma renda alta, ele não tem direito. Isso, o Zika, Álvaro, é importante você falar sobre ele, porque ele foi uma lei que surgiu especificamente para esse tipo de problema. Então, foi uma lei diferenciada, que viu realmente que naquela época precisava especificar para as crianças que nasceram com deficiência em razão do Zika vírus. Todos esses outros, tanto os deficientes quanto o idoso, vai ser analisada a renda da família. Certo. Importante a gente saber disso, porque as pessoas podem interpretar, eu tenho um filho que tem alguma deficiência, mas eu tenho uma renda de seis, cinco mil, seis mil, oito mil, você provavelmente, você não vai ter condições de receber o Lua. Agora, eu sempre oriento e mais uma vez digo, pegue essa documentação toda que você tem e leva para um advogado para ele analisar, porque a gente trabalha sempre com as brechas da lei e com as interpretações. Então, de repente, a gente consegue enxergar uma lei, além da curva, vamos dizer assim. Certo. Também fiquei com a dúvida quando você falou do médico. Procura um médico. Se é um médico de coração, você não tem problema no calcanhar. Mas teria que ser perito? Não. Não. Qualquer médico que der um laudo, vale. Isso. Mas vai passar também pelos peritos do INSS? Vai passar pelo perito do INSS, só que mesmo assim a gente precisa dessa documentação médica, porque veja, vamos supor aqui uma deficiência ortopédica, uma deficiência física, que ele vai ser direcionado para um médico especialista. O médico vai dizer, olha, você vai diagnosticar ele, você tem essa deficiência, o CID da sua doença é esse e com essa documentação a gente dá entrada no INSS, que vai passar pela perícia médica. Independente. Se o INSS negar, a gente pega essa documentação junto com essa negativa do INSS e transforma isso num processo judicial na Justiça Federal. Mesmo com essa documentação médica do médico particular ou do SUS, independente, vai haver uma perícia judicial. Você não precisa correr atrás de um médico perito, até porque nem eu saberia qualquer médico, desde que especialista, obviamente, naquela sua situação. É importante isso a gente saber também. E a outra coisa que eu fiquei aqui na dúvida e queria... Fiquei na dúvida, não. A gente está, inclusive, anunciando aqui, o pessoal que tem o LOAS, hoje, eles podem também fazer um empréstimo consignado. A senhora também tem conhecimento sobre isso. Na verdade, isso é uma liberação das próprias financeiras. Não são todas que estão liberando. Não são, por quê? Como eu falei, como ele não tem um direito ali fixo, ele pode mudar amanhã, principalmente em razão dessa deficiência, se foi em razão da deficiência. Se foi em razão do idoso, ele já tem 65 anos. Então, veja, ele pode falecer com 66 e pegar um empréstimo de quantos anos? De 5, 10 anos? Então, é um risco para a financeira. Mas eu já ouvi, inclusive, escuto lá do meu escritório, os carros de som anunciando que agora os beneficiados do LOAS... A gente aqui anunciou também. R$17 mil dos LOAS que a pessoa pode tirar. Então, se a financeira está correndo aquele risco, provavelmente deve ter algum seguro ali, porque em caso de falecimento... Preste a sua atenção nos juros, porque pode ser que, por causa desse risco, o juro aumenta muito. O juro seja maior, mas em precisando, tem aí esse benefício. Pode valer a pena. Não pegue só para pegar, para queimar, para jogar fora, não. Você vai montar um negócio, você tem a ideia de reformar a sua casa, construir a sua casinha, talvez valha a pena. Há muito tempo eu ouvi essa reclamação. Mas, doutora, eu não consigo pegar um empréstimo porque eu recebo o PPC LOAS. E agora, só não consigo vislumbrar ainda para o auxílio-doença. O auxílio-doença, eu não ouvi nenhuma financeira liberando empréstimo, porque... É muito provisório. É mais provisório ainda, é mais precário ainda, vamos dizer assim, o direito. Muito bem, doutora. Muito obrigado. Ela tira as dúvidas do pessoal e tira as minhas também. Então, muito obrigado mais uma vez. Excelente aí a sua participação, como sempre.